Olá pessoal, eu sou a Roberta da Butterfly e hoje estou aqui com a Dona Olga, ela que é usuária do shampoo desamarelador Butterfly. Este produto tem a finalidade de quebrar amarelado dos fios, seja ele loiro, grisalho ou branco. Neste caso, a Dona Olga, ela vai nos dar uma entrevista, ela é usuária desse produto há alguns anos, vai nos contar um pouquinho da sua experiência com este produto, garanto que você vai adorar o resultado. Olá, Dona Olga, em nome da Butterfly, agradecemos por essa entrevista e oportunidade de mostrar o resultado do shampoo desamarelador. Agora me conte um pouquinho da sua experiência com o produto, qual a sua idade. A minha idade é 86 anos, quando eu conheci o shampoo da Butterfly, eu comecei a usar para a idade, mas não quero outra coisa, porque é bom, o cabelo fica lindo, fica macio. E eu passo pela estrada, os outros até perguntam, Dona Olga, que tinta que a senhora usa no cabelo? Eu disse, não, eu uso o shampoo da Butterfly. E a minha vizinha também, mesma coisa com o pessoal. Proguntou que shampoo que eu usava no meu cabelo, porque o meu cabelo era tão bonito e era diferente do dela. Eu disse, não, até vou te dar um pouquinho do medo da Butterfly, para te usar. E ela começou a usar e gostou também bastante. Então é um shampoo maravilhoso. E me conta quando você usa? Eu uso uma vez por mês, mas se quiser duas vezes pode usar. E eu deixo ali mais ou menos uns dez minutos, mais ou menos, mas nem precisa deixar isso tudo. E depois que eu vou enxaguar o cabelo. Barbaridade, quando eu olho o meu cabelo azuladinho, eu digo, ui, que coisa mais linda. Ai, esse shampoo da Butterfly, eu nunca vou parar de usar. Que bom, que bom o resultado, faz com que a sua autoestima fique bem elevada. Gostei bastante. Então é isso ai, né? Que bom. E aconselho também que compre o shampoo da Butterfly, que não vai saber vender. Tá bom. E hoje finalizamos com essa entrevista com essa mulher maravilhosa, super vaidosa, que fica muito feliz com a sua aparência. E nós também da Butterfly ficamos honrados e entregamos esse kit para vocês, esperamos que você goste. Muito obrigada. Procluo outros produtos da Butterfly, que garanto que você vai gostar também. Eu adoro, adoro, amado, caritado. Muito obrigada, Roberta. Para você, pai, eu agradeço sempre tudo. Nós que agradecemos. E para você que está assistindo, esperamos que tenha gostado dessa matéria de hoje. Estamos à disposição. Segue link e contatos para mais informações. Até a próxima. Tchau.